Grito Marcial Se a gente exemplificar o tema que o senhor sugeriu, a gente pode pegar o fato agora do mestre Huck, CP, candidato a deputado estadual, que é um cargo político muito grande. Você conhece o mestre Huck já há quantos anos? Já tem bastante anos, desde que eu morei no Rio de Janeiro, nos anos 80, eu conheço o mestre Huck. Eu acho que está tendo espaço para as pessoas procurarem esse lado político. Acho que eu acho que a capoeira, dentro da capoeira, é necessário termos representados. Acho o mestre Huck uma pessoa, uma história que tem, e eu acho que ele tem todas as possibilidades. Se os capoeiristas realmente derem as mãos, porque se quiserem, estou falando de Rio de Janeiro, os capoeiristas dizem que o mestre Huck elege, mas elege fácil, pela popularidade de todos os lugares. Se quiser um representante que a gente possa falar pela gente, que eu digo a gente capoeirista, eu acho que é uma boa oportunidade. Eu votaria no mestre Huck, eu apoio o mestre Huck, eu votaria nele. Sim, eu estava num evento, mestre, um evento grande de capoeira, num UF Teatro, e eu lembro que a pessoa responsável em fazer aquele evento acontecer, era um cara da bancada evangélica, né? E aí, foi ele que fez o evento de capoeira e tudo mais, e o cara lá fazendo o discurso, que não era propaganda política, e dois mestres na frente da gente, estava eu e um mestre amigo nosso, que você conhece, e o cara começou a sentar o pau no deputado que estava lá na frente, que era evangélica. Ele falou, mas que engraçado, né? Podia ser o senhor lá na frente, né? Podia ser o senhor no lugar dele, né? É bem que o pai não pode exatamente por causa disso, porque a gente não consegue nem ajudar quem está fazendo coisas pela gente, está criticando o cara que está ajudando a gente. era para a gente, com a quantidade de capoeiristas que tem no Brasil, tem cada estado, no mínimo, uns dois, três deputados, vários vereadores, porque ajuda muito. Nós temos aqui um vereador chamado Alexandre Cidade, que ele é capoeirista, é capoeirista e lutador de MMA. Ele está ajudando muito o esporte. Óbvio, né? Que um vereador não consegue mover montanhas, mas o mínimo que fizer já está válido, né? Com certeza, com certeza. E como você tocou, você tocou forte aí numa problemática que nós temos, que é o ego. E outra coisa, e essa história que você está falando, da crítica, do gol contra, que eu chamo na capoeira, o capoeirista que quer fazer gol contra, né? Então, esses aspectos impedem da gente avançar, justamente na área política. Justamente porque, acho que Freud explica, de repente o cara que ele está na área onde faz o gol que gosta de estar hoje, né? E a gente queria aquela posição. Como ele não vota ou ele critica, ele não cede para dar uma oportunidade para ver se realmente ele vai fazer ou se não vai. Porque só são quatro anos, né? E a eternidade. A gente, caso ele não faça, não se elege, a gente vê tanto ladrão aí no nosso país se elegendo, sabe? Várias vezes, trabalhando pelo voto, e as pessoas às vezes nem sabem quem votou, votou por aqueles 50 mil reais que estavam na fila no dia da votação, né? E depois ela quer reclamar que nós temos inflação, um gás a 130, sabe? Uma gasolina a 8 reais, a luz, a energia elétrica que aumentou, ele quer reclamar, mas ele nem lembra em quem votou. Ele nem lembra. O cara fura a fila para votar e depois reclama. Exatamente. Então, ele faz as coisas erradas, isso é cultural do povo brasileiro. E depois ele quer reclamar. Porque o voto, todo mundo diz, o voto é a única arma que você tem. Aí você pega o único tiro que tem, você atira pela culatra. Você dá o tiro pela culatra, aí depois fica reclamando. Sim. Então, Messi, eu em relação a esse tema que você falou, então, eu quero ver se o Messi Hulk, eu tenho, aliás, eu vou não profetizar, né? Mas eu vou deixar aqui uma energia positiva. Ele vai ser eleito, eu tenho certeza que a Capoeira, no Rio de Janeiro, eu não moro mais no Rio, eu nem voto no Rio, mas vou pedir para os meus parentes votarem nele, porque é como o senhor falou, né? A Capoeira tem que ser pelo capoeirista, né? E vice-versa, o capoeirista, que se o Messi Hulk está lá em cima, ele pode ajudar todo mundo, né? Pode, porque o trabalho dele é de trazer uma abertura de porta dentro da política pública, é falar pelo capoeirista. Ele vive e ele vai chegar para os outros, porque não depende só dele, vai chegar para os outros e para o executivo e dizer, olha, capoeira nas escolas, capoeira para deficiente, capoeira de trabalho de inclusão social. O que ele vai poder fazer é que as pessoas pensam no dinheiro. se o mestre Hulk for deputado, se ele vai arranjar 40 camisas para um batizado, uma passagem para trazer o mestre, não. A história não é essa. A história é isso que eu falei, é para o coletivo. Capoeira nas escolas é necessário, capoeira em inclusão é necessário, que as pessoas fazem trabalho voluntário de inclusão social, de tirar os jovens da periferia do grupo de risco, trazer para a sociedade, capoeira para deficiente, capoeira com terapia, capoeira esportiva, capoeira cultural e aí se beneficiar quem faz parte dessa área. Não é arranjar um emprego para um, não é pagar 40 camisas para outro, não é comprar de um balde para outro. Se as pessoas estão esperando que o mestre Hulk ou qualquer outro candidato assim vá fazer, esqueça, a coisa é mais abrangente, então se a gente raciocinar com sabedoria e inteligência, você vai ver que é mais abrangente, tem que 40 camisas para um batizado e dizer, ó, o mestre Hulk é gente boa. Grito Marcial